21 de março de 1960, o dia em que o mundo presenciou o massacre de Sharpeville, África do Sul. O país vivia o apartheid, regime implementado em 1948, que através de leis segregava a população negra e da minoria branca, retirando direitos e restringindo espaços físicos, ditando os locais onde o negro era proibido de frequentar, leia-se áreas brancas e onde podiam viver. É nesse contexto que o protesto em Sharpeville toma forma. No mesmo ano, ocorria o Congresso Panafricano, movimento nacionalista negro sul-africano de confronto direto ao apartheid. Uma das pautas tratadas era a Lei do Passe, que obrigava todo cidadão não-branco no país a usar uma caderneta, na qual indicava onde poderia ir, sua cor, profissão e etnia. Cerca de 20 mil manifestantes, portando cartazes com os dizeres Isweletu, Nossa Terra, e contra a Lei do Passe, reuniram-se em Sharpeville, bairro negro de Joanesburgo, marchando pacificamente para demonstrar sua insatisfação contra as leis que deveriam protegê-los e suportá-los como cidadãos. Mas os tratavam como animais a serem abatidos dentro de sua própria terra natal, uma multidão desarmada e pacífica, sob o olho do cão de guarda carneceiro do Estado, com ordens para seguir o procedimento de sempre, proteger a propriedade burguesa, atirar primeiro e inventar mentiras depois. Em desafio à lei racista, muitos manifestantes queimaram seus passes, que era de porte obrigatório para quem saísse de casa. Não houve aviso prévio, não houve confronto e nenhuma bomba de efeito moral sequer. O que houve foi um banho de sangue. Os policiais começaram a atirar na multidão, assassinando a sangue frio cerca de 69 pessoas, alvejadas pelas costas enquanto corriam por suas vidas. Mais de 200 ficaram feridos. O primeiro-ministro sul-africano, Hendrick, declarou estado de emergência e acusou os manifestantes de atirarem primeiro. Nenhuma arma ou vestígio de pólvora jamais foi encontrada entre os participantes da marcha. Jamais houveram condenados, seja algum policial que empunhou a arma ou o político que deu a ordem. Uma página de dor e desilusão para todos que lutavam pela liberdade dos povos ao redor do mundo. Mas também houve resistência e luta, pois o povo trabalhador, quando unido e organizado pelo fim de sua exploração, é temido pela burguesia. Na cidade do Cabo, milhares de trabalhadores africanos pararam de trabalhar e estibadores saíram dos navios em greve. Inúmeros protestos explodiram em torno de Ruanesburgo, levando especialistas ao redor do mundo a começar a prever a queda do regime do Apartheid e a possibilidade de um levante popular. O governo agiu de forma ainda mais violenta para conter a revolta e a indignação do povo. Antigas potências coloniais, como a Inglaterra, grande financiadora e apoiadora do Apartheid, através da rainha Elizabeth e, posteriormente, Margaret Thatcher, passaram os anos seguintes apoiando e intervindo politicamente, não apenas na África do Sul, mas em todo o continente africano. Motivo? Simples. Medo. Medo de que a força revolucionária que se acendia nos negros da África do Sul se tornasse um exemplo vivo para os africanos espalhados por todo o continente que ainda estavam presos debaixo das garras colonizadoras, agora sob a forma de governos negros submissos às vontades europeias. Uma nova geração da classe trabalhadora foi forjada e levou a levantes ainda maiores, como ocorrido em Soweto, 1976. A opressão criada pelo Estado burguês para controlar, matar e tirar nossos direitos mais básicos, como moradia, saúde e segurança, aconteceu na África do Sul do Apartheid e ocorre no Brasil de 2022. Mais do que nunca precisamos juntar nossas forças e lutar pelo que é nosso por direito. Foi-se o tempo de migalhas e esmolas, de uma estrutura que não se preocupe em melhorar nossa vida, mas apenas em descobrir novas formas de explorá-la. Como os cartazes em Sharpeville disseram, isso é Izele Tu, nossa terra, e nos vemos na luta por ela. MTST, a luta é pra valer. Oh, freedom Oh, freedom Oh, freedom Over me And before I'll be a slave I'll be buried in my grave And go home to my Lord And be free Oh, freedom 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 Oh, freedom